As montanhas de Carolina del Norte escondem um lugar muito especial. Um pente dedicado para perritos que cruzarão é um arco-iris. Cinco intranscientos de coiares de amados lomitos. Coenta a lenda que se guarda silêncio e os puxas suspazitos. A enanita está repleto de angelitos. É um hermoso homenagem ubicada em El Lago Luri. Brinda amor e conselo para os duenhos em momentos difíceis. Eis um hermoso lugar para visitá-los e recordá-los para sempre. Aonde no oeste os amigos viverão eternamente em nuestro corazón y mente. Concha de Sumadre. Vuelen alto angelitos. 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 Vuelen alto angelitos.